Estamos recebendo aqui nos estúdios, no Jornal das Saudades FM, a Samanta Frohner Alves Costa. Ela é a primeira secretária do Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Estamos recebendo também aqui a técnica de enfermagem Graciele Justiniano. Bom dia, Graciele. Bom dia, Samanta. Bom dia. É um prazer recebê-las aqui. Vamos falar de um assunto muito importante, um assunto muito difícil. Um assunto que, quando chega numa família, a coisa é feia, gente. É feia. Só quem tem esse problema na família sabe. Mãe, pai, irmãos, tias, tios, sabe o que é a droga. E dia 26 de junho é o Dia Mundial de Combate às Drogas. A Prefeitura, o Conselho Municipal de Política sobre Drogas, vão realizar ações do Combate às Drogas na próxima segunda-feira. Essa ação vai acontecer na Praça Central, Praça da Matriz, aqui, a partir das nove e meia da manhã. E a gente vai bater um papo sobre isso, né? Sobre esse assunto muito importante, que deveria ser discutido mais do que é. É muito difícil hoje. Nós comentávamos ontem com o doutor Kleber, por exemplo, como é difícil aqui... Falarmos com ele fora do ar aqui, como é difícil encontrar um tratamento para pessoas viciadas em drogas. Como é difícil. Quando encontra é caro. O poder público não oferece tanta coisa assim. Mas vamos bater um papo aí. Começando com a Samanta. Seja bem-vindo, Samanta. Obrigado por você estar aqui com a gente. Fala um pouquinho pra gente desse Conselho Municipal de Política das Drogas aí. O Conselho, ele existe de uma lei municipal, desde 2013. Decorrente da pandemia, né? Como os outros conselhos também ficaram parados. No começo desse ano, todos os conselhos reativaram. Então, além do Comade, né? Que tá dentro dessa perspectiva de prevenção e combate às drogas. Também iniciou o Conselho da Pessoa Idosa, o Conselho da Pessoa com Deficiência, o Concriama, né? Então, o Conselho, junto hoje com um colegiado bem ativo, vem na perspectiva de prevenção. De trazer pra população que o problema das drogas hoje, ele é um problema de saúde. Tirar o preconceito das pessoas, né? Porque, ah, a pessoa usa droga. Ah, deixa. Não tem mais o que fazer. Não tem. Essa família, ela precisa desse atolimento. São invisíveis, muitas vezes. Perfeito, perfeito. Então, o Conselho, ele vem nessa acolhida familiar, nessa acolhida do usuário. Vem também na perspectiva de prevenção, como vai ser a ação de segunda-feira, né? O nosso intuito também é levar a informação pra população. Onde eu tenho que ir? O Conselho é essa ponte, né? Onde eu devo ir caso eu tenha um ente, um amigo que hoje tem esse problema da drogadição? Então, o Conselho quer fazer essa ponte, quer instruir a população matonense de onde procurar, quais as formas de tratamento, como aquela família pode ser acolhida, porque a gente não pode pensar só no usuário em si. Ele, dentro com esse problema, ele envolve toda a sua família. E o Conselho tenta articular poder público, entidades, poder privado, todo esse meio pra auxiliar a população matonense. É, eu como acompanho o setor policial aqui em Matão, conversei já com muitas mães que têm esse problema na família. E vocês de Matão não fazem ideia o quanto dessas mães e irmãs, familiares, têm que pedir uma medida protetiva. Pra que a pessoa que usa droga não se aproxime. Por quê? A pessoa começa a vender tudo que tem dentro de casa. A pessoa se torna violenta. A pessoa se torna agressiva. Então, muitas vezes, é uma mãe sozinha. É um pai sozinho. Estão ali, são de 50, 60 anos. Eu conheço vários aqui em Matão. E esse caminho, Graciela, ele se torna mais difícil ainda, né? Quando, às vezes, o próprio usuário tem que se conscientizar de que ele tem um problema de saúde, tem um problema sério e precisa de ajuda. Eu acho que é uma das partes mais difíceis nisso tudo. Sim, exatamente. É o que a gente se depara muito com isso. A dependência química é considerada uma doença. Muita gente ainda não acredita nisso, né? Mas pela OMS é considerada uma doença, né? E ela precisa ser tratada. Realmente, não existe um tratamento, né? Assim, este tratamento vai resolver o problema com a dependência química. O paciente vai lá, vai fazer esse tratamento, ele vai sair curado. Infelizmente, a gente não tem algo assim tão pontual, tão específico. Mas a gente tem várias condições que é proporcionado para o dependente químico para que ele consiga se tratar. E ele se conscientizar que ele está doente, que ele necessita de um tratamento, que ele necessita de um cuidado, é muito importante. É o primeiro passo. Diga que é o passo mais importante. Porque ele se enxergando, um doente, né? Necessitando de todo esse tratamento, desse cuidado, desse suporte, é muito mais fácil da gente conseguir alcançar, tratar, trabalhar com ele. Isso é um ponto muito importante quando a gente fala da dependência química. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Como você mesmo falou, a gente tem a situação, a família sofre muito, muito. O dependente químico é só a pontinha do iceberg. Por trás dele tem tudo, tem todos. E realmente causa dor, causa sofrimento. O dependente químico também sofre. A gente tem que ter isso também em mente. A gente tem ainda, né? Existe muito essa questão do tabu. Ah, mas ele usa droga porque ele quer. A hora que ele quiser, ele sai. A hora que ele quiser, ele para. Existe alguns pontos que não é bem assim. A gente sabe, né? E hoje, o nosso município, a gente ainda tem conta com várias entidades, com serviços, a saúde, o social, que a gente consegue ainda casar todo mundo, a rede, para conseguir dar um suporte legal para essa família e para esse dependente químico. Porque não é fácil também, é só trabalhar com o paciente, com o doente. A família precisa ser muito trabalhada. Muito. Porque ela vem já judiada, ela já vem sofrida. E do acolhimento também, né? Muito. E até mesmo mostrar, ensinar para essa família como lidar com o dependente químico. Porque muitas vezes eles chegam até nós com essa questão. O que eu faço? Como que eu vou lidar com isso? E é uma realidade, né? Então, assim, são pais, são mães, são avós, são filhos, crianças, maiores. Então, assim, é todo um total. E o Comad veio para criar esse laço com as entidades que a gente já tem no município, com os serviços que a gente já tem, né? Para tentar melhorar ainda mais, trazer mais soluções para o município, melhorar o que precisa ser melhorado, né? É divulgar o que a gente tem, mostrar o que a gente tem para a população, né? Para tentar mesmo acolher, juntar tudo aí as nossas forças para tentar trabalhar. Porque a gente sabe que, hoje em dia, as drogas é uma questão mundial. Não é só uma questão principal. Infelizmente, ela está tomando uma abrangência muito grande. Principalmente com drogas novas que estão chegando aí. Que é assustador, né? Exatamente. E um público muito jovem também, né? A gente se depara muito com isso. Então, assim, é muito importante, né? O Conselho Retomar no município, a gente, os integrantes, assim, empenhados, são pessoas que têm, né? Já um conhecimento, já entendem, né? Muitos trabalham já na condição ali. Então, isso é muito importante para o município, para a população, né? E a nossa intenção é essa. É, aos poucos, dando nossos passos, né? E conseguir alcançar o máximo possível, né? Como a gente já tem, né? As pautas, as questões que a gente quer trazer para tentar mesmo poder acolher, juntar aí as forças para a gente ver se a gente consegue, sim, mudar esse cenário. A gente percebe muitas pessoas, às vezes, principalmente familiares, que falam, não, eu tenho que internar meu irmão. Eu tenho que... Eles têm que buscar meu irmão internar, que é a internação compulsiva. Compulsória. Compulsória, né? Desculpa. Compulsória. Ela existe, é claro que sim, né? Dependendo da situação, a justiça até autoriza isso, que seja feita uma internação à força aí. Mas a internação, quando tem a vontade do paciente, que nesse caso é um paciente, é um doente, gente, a gente lida com isso daí de perto um monte de vezes. Eu cheguei já em frente à delegacia, veio o que vocês aí chamam de nóia, que a gente chama de doente, veio falar comigo, pelo amor de Deus, eu preciso de uma internação, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, a droga está acabando comigo, tal, tal. E não sei o que tem, eu liguei para uma pessoa que eu conheço, tal, e ele conseguiu aí essa internação, não tinha dinheiro para pagar, não tinha, a mãe dele não tinha como pagar, tal, tal. E faz tempo que eu não o vejo na rua, né? Acho que deve estar internado, vou procurar saber, ou se tratando, né? Eu espero que sim. Mas é difícil uma situação dessa, é muito difícil de dar essa situação, Samanta, quando você vê aí, quando você... Eu não imagino a dor que sente uma mãe pedindo aí uma medida protetiva contra o próprio filho. Sim, com certeza. A família, como bem disse, ela é o suporte para essa pessoa, para iniciar o tratamento. Sozinho é muito difícil. A família, ela precisa também ser trabalhada. Como disse, é um problema de saúde. Não é uma frescura, não é um mimimi, né? É um problema de saúde que precisa ser tratado e precisa ser trabalhado. Não tem fórmula mágica. Cada paciente tem sua individualidade e ele vai ter que ser trabalhado de uma certa maneira. Nas entidades e serviços públicos que nós temos no município, eles têm essa visão. Que cada um tem as suas questões individuais. A gente precisa entender o histórico daquela pessoa. O que levou ela a se envolver com isso. Não é do dia para a noite, né? Existem... Pode ser amigos, pode ser problemas familiares, pode já ter... Existir até a questão do álcool envolvido. Então, a gente precisa entender aquele contexto no todo. Normalmente, o álcool é o caminho que leva para outras. Ele é o primeiro. Sim, perfeito. O álcool, ele é o primeiro... O famoso corotinho. O primeiro vício. Sempre, né? E aí, a pessoa vai querendo descobrir outros e tal. Mas o que levou essa pessoa ao álcool inicialmente? Isso precisa ser trabalhado, né? Então, e bem, a pessoa iniciou o tratamento, e agora, essa família? Ela, por que você vai? Não, essa família precisa entender que é um problema de saúde. Se ele vai ao CAPS-AD, por exemplo, todos os dias, é um tratamento. Não há só a internação, existem outros meios. Existem pacientes que têm medo do processo de internação, né? Medo de ficar recluso, porque ele fica, né? Ele vai ficar naquela clínica por alguns meses. A abstinência, né? A abstinência é um processo. Sim, sim. Deve ser um processo. E essa abstinência, quando você está em torno das pessoas que te acolhem, e aí, quando a sua família consegue compreender isso, é mais fácil de lidar. Por isso que a gente, dentro do Comad, vem para ligar as instituições. Então, se o CAPS-AD vai fazer o atendimento com o funcionário, por que o amor exigente não pode trabalhar a família? O AA não pode orientar? Até os vizinhos. Certo? Eu não sei. Deve estar em funcionamento aqui em Matão ainda. Eu já fiz algumas matérias em relação a isso, que é o Narcóticos Anônimos. Sim, sim. Que também trabalha com... Sim. E a gente vê algumas pessoas que frequentavam lá e eu fui algumas vezes, pessoas ficam até envergonhadas, mas você não deve ficar envergonhado. De forma alguma, você não deve ter medo de assumir, não, eu sou um dependente clínico, mas eu quero me curar, eu quero fazer um tratamento. Isso não é vergonha para ninguém. Longe de quem pensa que isso é uma vergonha, que isso é graciela, porque qualquer um pode passar por isso. Com certeza. E essa é uma realidade. Quando a gente fala dos tratamentos, da procura, que a gente tem como referência o CAPS-AD, para tratamento, acontece. A gente se depara muito com isso, com a situação de pessoas, pacientes que chegam lá se sentem envergonhados de estar lá, se sentem envergonhados de participar, dos grupos, do que a gente oferece lá dentro, por essa questão mesmo social. Olha, eu tenho, muitas vezes tenho algum emprego, às vezes já tem conhecidos lá dentro, porque assim, a gente tem todas as condições, se encontra lá de pessoas, vamos falar assim, com nomes, pessoas, então assim, isso acaba sendo até às vezes um impasse para esse tratamento, para as pessoas darem continuidade, para ela conseguir agregar ali o tratamento à vida dela. É lógico, a gente tenta trabalhar de toda maneira, acolher essa pessoa e mostrar para ela que não, que não é assim, e que realmente, você assumir, e você se dispor, a se tratar, a se cuidar, é muito importante. E até, completando a fala dela, por que a pessoa tem vergonha? Porque ainda a sociedade não identifica o dependente químico como uma pessoa doente. Pois é. Então, o COMAD, ele vem também com esse intuito, de conscientização da população como um todo, de, olha, vamos lutar juntos, o combate tem que ser junto, não adianta partir só de mim, ou só da família do dependente, é da comunidade como um todo. Roberto, fica à vontade aí, João. Não, o assunto é tão importante, que eu estou acompanhando aqui e vendo a internet, é o Dia Internacional de Combate a Drogas, isso foi instituído pelas Nações Unidas, o dia 26 agora é segunda-feira, durante todo esse mês, esse assunto está sendo debatido e tem que ser debatido de tamanha importância que é à toa, confirmando aqui em 2020, 5,7% dos brasileiros são dependentes de drogas ilícitas, porque ilícita tem um monte aí também, mais de 8 milhões de pessoas, isso em 2020, nós estamos em 2023, eu não sei se a Samanta quem pode responder, isso tem aumentado a cada ano. Sim, com certeza, a gente vai ter logo, logo os dados do IBGE, até para orientar a gente quanto a isso, mas o aumento é crescente, a gente pode ver nas grandes mídias também, que trazem as informações, como foi dito, as novas drogas, o que geram curiosidades, então, o crescimento ele é certo, dentro dos atendimentos que são feitos no social, na saúde, por meio das entidades, que são membros do próprio Comade, é dito, é visto esse crescimento, a população acredita, ah, não, ah, é só uma vez, ou ah, não, é só uma droga mais simples, mas não, é o início, né, o início de uma, do seu fundo do poço, a gente vai dizer assim, porque normalmente as pessoas que chegam no CAPES, quando ela busca essa ajuda, ela está realmente no fundo do poço, e precisa desse acolhimento, o aumento das drogas, no nosso município, a gente, ela pode falar com mais exatidão, é crescente, porque a GRA, ela trabalha, né, dentro do CAPES, ela consegue mensurar, de forma mais palpável, o crescimento. É, aqui no nosso município, né, de quando o CAPES, existe, o CAPES AD existe, desde maio de 2016, então, hoje, a gente tem, é, mil e seiscentos e alguma coisas, prontuários em aberto, lógico, ah, todos são ativos, não, não é isso, mas, assim, em média, a gente calcula por ano, de busca, de pessoas, né, que vão, a primeira vez, a procura do serviço, em média, duzentos pessoas por ano. Então, se a gente parar pra ver, é um número alto, porém, existe, sim, ainda, pessoas, né, que não procuram, não procuram o CAPES AD, não procuram outra entidade, não procuram uma unidade básica de saúde, né, a gente ainda se depara com isso, existe, ainda, pessoas que não conseguem, né, ter acesso, né, a esse serviço, mas, ter acesso, por quê? Por conta, às vezes, da vergonha, né, dificuldade de entender que precisa se tratar, que precisa se cuidar, então, isso acaba, a gente sabe que por trás disso existe muito mais, infelizmente, né, e a gente vê, sim, que é um número crescente, né, e, aí, às vezes, a gente vê que esse número é crescente, porém, tem muito, coisa ali ainda que está lá desde lá de trás, que já vem lá de trás, pessoas que, né, que já tem a questão da dependência muitos anos atrás, né, e ainda também nunca também tentou se tratar, nunca tentou se cuidar, nunca entendeu a importância disso, né, a gente percebe isso, a população fala, claro que a gente tem conhecimento, mas o que mais a população fala, a gente ouve falar, não tem jeito, tá, vocês trabalham com isso diretamente, estão ali na frente, tem jeito, para a gente poder passar essa informação para a população, porque a maioria das vezes é isso que eles falam, olha, não tem jeito, já tentamos fazer de tudo, não tem jeito, então, fica aquela sensação de, não conseguir, a pessoa voltar ao convívio normal, com a família, porque nesse caso, como vocês estão falando, sofre todo mundo, o dependente, a família sofre junto, os parentes sofrem juntos também, envolve todo mundo, tem jeito, se quiser realmente a pessoa se tratar, ela vai conseguir? Tem, tá, a gente acredita que sim, né, e a gente como profissional ali, a gente acredita muito, né, é uma luta constante, não tenha dúvida, né, e assim, tem jeito sim, não é fácil, não existe uma poção mágica, tá, existe vários tratamentos, né, e aí, conforme a necessidade daquela pessoa, do dependente químico, que vai tentar, né, se enquadrar, o que acontece, é, a dependência química, ela é multifatorial, né, ela não é somente um fator específico, então, a gente precisa trabalhar o todo, o dependente, a família, o meio onde vive, o que ele precisa, tem a questão social, o que ele precisa também ser amparado, às vezes, muitas vezes, né, então, assim, existe jeito sim, eu gosto até de dizer, né, com esse tempo todo na área ali, de saúde, né, na questão do álcool e droga, a gente, eu tenho pacientes que tem internações, assim, 20 internações, tá, e ainda não conseguiu se livrar, e tem pacientes que nunca passou pela internação, somente fazendo tratamento ambulatorial, ele consegue se recuperar, né, né, ele consegue tocar a vida, ele consegue um emprego, temos pacientes, assim, que tem, é, seus próprios negócios, né, pacientes que conseguem retomar a família, pacientes que conseguem voltar ao mercado de trabalho, pacientes que recupera a saúde, né, que também fica muito debilitada, a gente tem sim, né, e eu acho que é muito importante a gente acreditar, né, quando o, que nem, né, o tratamento em si é um pilar, né, são vários, vários pilares que essa pessoa precisa, então, a família também dá um apoio, né, lógico, a gente sabe, como eu já falei, as famílias vêm, né, muito judiada, muito sofrida, por isso, há importância de trabalhar essa família, né, porque às vezes, muitas vezes, a família, quando se depara com o dependente químico, na intenção de ajudar, de, né, de fazer com que essa pessoa se recupere, se melhore, acaba fazendo coisas, ações, que pioram só a situação dele, né, você acaba sendo condizente com aquilo, né, então, essa família também precisa ser trabalhada, porque a gente fala, essa família é codependente do dependente, isso é muito comum. Tudo gira em torno, né, dos acontecimentos, tudo gira em torno. A família para, ação, né, e o Adalberto falava aí do tem jeito, né, a gente já teve aqui no estúdio, né, a presença, de uma pessoa que se recuperou, e hoje já trabalhando, né, trabalha lá com o Fabrício, e veio aqui, contou a história dele, quer dizer, tem jeito, ele está até hoje trabalhando, né, ele estava no mundo aí de bebidas, de drogas, e tal, e veio aqui, falou, mostrou, mostrou a cara, não se envergonhou de ter passado pelo que passou, e de mostrar, e falar, não, estou me recuperando, estou aqui, estou aqui na luta, então vale a pena, vale a pena, muitas vezes vale a pena, se você, se você da família precisar de ajuda, procure, o conselho, sabe, a gente tem que sempre, não vou dizer uma solução imediata ou rápida, né, como vocês comentaram, não é uma, não é uma coisa fácil, gente, não é, né, mas é, é um tratamento que vale a pena, com certeza, vale a pena, muita, é, se, se, de cada dez, conseguir recuperar dois, três, já é um peito, fantástico, já é grande, e essa questão assim, devolver a dignidade para eles, né, mostrar que a gente acredita, que confia, né, isso é muito importante para ele, porque muitas vezes eles chegam em situação sub-humana, a pessoa não tem mais, né, interesses na vida, então mostrar, né, que existe sim saída, acreditar, né, se empenhar, isso é muito importante, né, então a equipe, né, como a gente já falou, né, o comade agora, é, desmistificar essa questão do dependente químico, né, de ser o marginal, de ser a pessoa que está lá porque quer, né, isso é muito importante, né, isso é um grande passo, o acolhimento, essa acolhida que você traz para ele, para a família, né, as nossas unidades aqui na cidade, o que a gente tem, isso, gente, faz uma diferença muito grande, faz uma diferença muito grande, porque a pessoa se sente norteada, a pessoa se sente segura, a pessoa entende que ela pode sim, né, ela se sente fortalecida, né, isso é muito importante, né, você sabe que ouvindo vocês falarem, a gente começa a pensar em Matão, aqui onde a gente vive, a gente sabe que isso é, nós estamos falando do assunto que é no mundo inteiro, quando você fala de drogas, mas voltando aqui para onde a gente mora, aqui no município, onde a gente está focado nesse exato momento, Matão tem algum privilégio, porque a gente tem várias entidades aqui, com certeza, Amores de Gentes, o Capes AD, o Beto falou agora há pouco de outro, pastorado sobre edad, pastorado sobre edad, então tem diversas entidades trabalhando esse assunto, né, sim, sim, a gente tem hoje também, que são serviços novos no município, que é o Renascer, que é o CAERS também, que vem nessa mesma linha, trabalhando nesse mesmo objetivo, né, da gente tentar melhorar a nossa condição, né, o nosso cenário municipal, é aquilo, se aqui dentro a gente já conseguir, isso é ótimo, né, já é um grande passo, né, Muitas pessoas que estão acompanhando a gente em casa, devem estar fazendo a seguinte pergunta, como que eu chego até o conselho? Como que eu, qual o caminho que eu devo tomar? Onde eu procuro? Com quem eu falo? Nessas são as dúvidas que as pessoas estão tendo em casa. O nosso conselho, hoje os conselheiros, eles estão espalhados na cidade, nós temos conselheiros que trabalham nas unidades públicas, e temos conselheiros da sociedade civil, então, hoje, mesmo que a gente, como nós não temos uma sede, vamos dizer assim, a pessoa que necessita de ajuda, e necessita de um acolhimento, de uma orientação, pode procurar o CAPS, AD, pode procurar os CRAS, pode procurar o CREAS, pode procurar as unidades de saúde, todas essas entidades, esses órgãos públicos, eles são orientados, como encaminhar essa família? Ah, não quero ir num lugar público, quero ir numa entidade, porque eu conheço alguém, então, tem o A, tem o Amor Exigente, tem o CAERS, tem o Renascer, então, tem outros, outros meios também, hoje, o conselho, nossas reuniões, acontecem no CREAS, uma vez no mês, esse mês, por conta do dia, do combate às drogas, nós nos reunimos mais, mas ele acontece, uma vez por mês, toda a população, está convidada, sempre na primeira, terça-feira do mês, o conselho, não é um órgão, só que nós, vamos decidir a vida dos outros, é o meio, da população, participar das decisões, então, toda a população, notonense, é convidada a participar, do conselho, que acontece, duas horas da tarde, na primeira, terça-feira do mês, no CREAS. É como eu disse ontem, ao doutor Kleber, o projeto, que começa em Matão, após a assinatura do convênio, é o de tratamento, com pessoas, possuem espectro autista, saiu a encruzilhada, e tem um caminho agora, o mesmo, o conselho está trazendo, várias encruzilhadas, agora você tem um caminho, então, um desses caminhos, você pode seguir, o centro de saúde, procura a gente aqui na rádio, a gente vai encaminhar, tá bom? O importante, é que você, que é usuário, de qualquer tipo de droga, não tenha vergonha, de assumir isso daí, assumir, seja você viciado, em álcool, em drogas, assumir, é uma coisa, mais difícil, que tem de se fazer, mas é o mais importante, né? Sim, perfeito. Bem, Samanta, segunda-feira tem um evento, uma ação, que vai ser promovida por vocês, fala um pouco desse evento, que vai acontecer, de que horas é que horas, o que vai acontecer na Praça Central? Isso mesmo, segunda-feira, né? O Dia Mundial de Combate às Drogas, lá na Praça do Centro, na Praça da Matriz, estaremos nós, todo o conselho, todas as unidades públicas, e as entidades que participam, também, junto deste combate, estaremos lá, para orientação, conscientização, entregaremos às pessoas que estiverem passando, endereço, telefone, das unidades públicas, e entidades privadas, entidades como ONGs, para deixar a população matonente, mais informada possível. Esse é o nosso objetivo na segunda, levar informação, levar orientação, a pessoa saber aonde ir, ela não estar perdida, quando se encontrar, frente a um problema desse. Então, segunda-feira, nove e meia, até umas dez e meia, onze horas, estaremos lá, fazendo esse trabalho. Ai, tem uma dúvida, quero conversar com alguém? Vamos tirar qualquer dúvida, se nós não soubermos informar, alguém ali vai saber. Como eu disse, os nossos conselheiros, eles estão em todos os lugares, dentro da prefeitura, e fora dela. Então, alguém vai saber, informar, tirar dúvida, encaminhar, a população matonense. Tá, então, em segunda-feira, nós estaremos lá também, dando uma cobertura, nesse acontecimento, que é muito importante, compareça, participe, eu sei que é difícil, mas a participação da família, é muito importante, tá? Colaboração da família, para que, quem esteja doente, na família, seja tratado. Por quê? Se você tem uma doença de rim, se você tem uma doença de coração, né, na família, você vai fazer o quê? Você vai levar para fazer tratamento. Tem alguns velhos, turrão, que não gostam nem de ser tratado, aí vem aquela, vamos pai, vamos, vamos, vai fazer bem e tal, você acaba convencendo, né, a pessoa teimosa aí, faça o mesmo, né, faça o mesmo, né, converse, bate um papo aí e tal, né, faça o mesmo, aconselhe, faça a sua parte, né, isso que é muito importante, né, Graciela, juntar todo mundo aí para combater essa... É um movimento, né, combate é difícil, mas tem que ser combatido. É, mas a gente pode, né, a gente tem que acreditar que é possível, né, isso é muito importante, e a gente vai estar lá sim, para esclarecer, para saber informar, para orientar, para nortear, né, a população em si, e é isso, o conselho vem para isso, né, é para trazer a população para perto, né, então é isso que a gente espera, que participem, né, e às vezes assim, você conhece um vizinho, às vezes você tem um parente um pouco mais distante, que está sofrendo com esse problema, né, e às vezes você pode levar essa orientação, essa informação, né, para aquela pessoa que está precisando, então é importante sim, essa participação de todos. Com certeza então, hein, segunda-feira então, a partir das nove e meia, na Praça Central, Praça da Matriz ali, esse evento aí, no combate às drogas, é uma coisa mundial, e aqui em Matão, não será diferente, né, a gente convida todos vocês, conversamos aí com a Samanta Froner Alves Costa, primeira secretária do Conselho Municipal de Política sobre Droga, obrigado pela presença, Samanta. Eu que agradeço pelo espaço, muito obrigada. E também com a Graciela Justiniano, a técnica de enfermagem, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a vocês pelo espaço, né, que a gente sabe tão importante que é essa conversa, viu, essa informação para a população. Sem dúvidas, estaremos sempre à disposição aqui. Obrigada.